Está horroroso aqui para ir, então a primeira coisa a gente tem que testar Eu vou passar a primeira de massa Os dedos tem que estar bem distribuídos Você não pode forçar muito nele Porque senão a primeira passada de massa é forçando Aí eu vou dar a primeira regola de mata Ele voando devagar, normal Sem forçar Então eu posso rapar Sem forçar de leve Só acompanhando a peça E vai Quais os materiais que nós vamos usar? Ferramenta Nós vamos usar a Rokit Com o disco 80 Nós vamos usar a Zipenadeira de pedeiro Vamos usar a régua para aplicação de massa O ideal da régua é 50 cm Por causa disso aqui, da distribuição dos dedos Esse é o ideal Nós vamos usar um disco Um disco, ó O taco de 50 cm Já está colada as lixas Que a lixa cia, né? Já está colada as lixas Para quem sabe aí Não sabe como é que colar as lixas Tem um vídeo no canal Falando de como colar as lixas Tem um taco grandão Nós vamos usar de 76 cm Já está colada as lixas Já está colada, né? Não é lixa de velcro É lixa colada Nos vídeos lá você vai ver Certo? 76 cm Nós vamos usar Nós vamos usar esse taco também Que é o taco que o pessoal mais pediu Ele pega a metade da folha Está vendo? Ele pega inteira a folha Metade dela Nós vamos usar o coca-dredes Para o comprometimento Uma dica das luvas, ó Eu sempre coloco ela ao avesso Porque quando eu for usar Eu faço isso aqui, ó Enche, ó Está vendo? Ela vai ficar sempre sequinha Eu passei um disquinho de flap nele Arranquei toda a tinta Tem algumas manchinhas de tinta Assim, alguma coisinha Não interfere em nada O que interfere mesmo É quando tem tinta, sabe? Tinta mesmo Mas esses Esses fundos original aqui, ó Da peça não interfere em nada Isso aqui, ó Certo? Você pode usar um Para desengraxar um Um papel toalha Um paninho Ou usar um papel higiênico mesmo Para limpar a bunda Desengraxante Aí o pessoal fala Que é para ir de cima para baixo Só que não Eu faço assim Não tem problema não Esse desengraxante aqui Ele é um pouco oleoso Aí Esse aqui Dependendo da quantidade Que você passar Aí sim Você pode usar um outro papel Para tirar o excesso Mas quando ele vai secando Ele não fica no excesso Aqui, galera Eu gosto de Proteger um pouco o vírus Só Essa primeira reguada Antes de você reguar A gente tem uma dica importante Você tem que conferir a peça E Ver se realmente Está tudo ok A fumaria Está horrorosa a fumaria Viu? Assim Não 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 Tenta avaliar mais A técnica de aplicação Ao invés de analisar a fumaria O lixamento E tudo Ok Essa aqui é uma peça condenada É justamente para isso Vai pegar muita massa Alguma coisa Esquenta não Então a primeira coisa Você tem que testar Testar e treinar também Para você passar a regra Então aqui ó Eu vou passar a primeira demão aqui Aí Eu vou Eu tenho que deixar um espaço E depois Eu passo a outra demão aqui Por quê? Aí na outra né Nessa demão aqui Que eu vou aplicar Eu já tenho a referência Das duas massas Entendeu? Entendeu né? Porque aí eu tenho a referência Certo? Então eu vou aplicar uma aqui Aí eu pulo um espaço Aplico a outra E deixo o espaço As bordas aqui ó Confere se está alinhadinha Porque é melhor pegar a massa aqui Do que pegar a massa na beirada Então a beirada da peça Que vai preencher a massa Tem que ficar fina Da largura da chapa Então você confere direitinho Eu já conferi Ficar também Porque se você estiver aplicando massa aqui ó E tiver um espação assim ó Vai dar problema lá no Quando você for abrir a porta Às vezes pega Só com toleto de massa Então É bom você dar uma rebatida Deixar alinhadinho Você que é importante isso ó Dos dois lados Então é melhor Pegar a massa no meio Do que pegar a massa na beirada Certo? Toda vez que você for Usar a massa De um Nova Ou do dia seguinte Sempre mexe Sempre mexe E mexer De cima pra baixo Empurrando a massa pra dentro Ó lá Ó Tá vendo? Aí quando chegou no final Você vai dar uma sacudida E vira ela avessa ó Aí você vira o avesso Aí dá uma mexida Primeira passada aqui Segunda aqui Terceira no meio E depois a outra Pra o carro chegar Aí depois eu vou lixar aqui E depois eu vou dar uma assim É Cruzando né Vamos lá Os dedos né Questão dos dedos também Quando você fabrica a massa Você posiciona Faz um ângulo né E tem que ter uma liga Tem que ter uma liga Tipo assim Você dá uma pressionada Você vai ver aqui Você dá uma pressionada Os dedos tem que estar bem distribuído Você não pode forçar muito o meio Porque senão você vai rapar o meio E também não pode forçar muito a beirada Porque senão fica um Quebra-mola aqui Sabe aquela Tipo uma montanhinha aqui Então E também vai ter Vai depender do formato da peça Certo Por exemplo aqui Aqui tem uma quina Depois ela vai sumir Então eu sei que tem uma quina Eu vou passar uma massa aqui E Vou distribuir os dedos Bem Que a pressão dos dedos Deixa a pressão aqui uniforme Faça uma pressão uniforme Em meio dos dedos Em um certo ângulo O ângulo vai depender de cada um E esse ângulo que você tá aqui ó Ele tem que vir Até o final O ângulo E você começa com esse ângulo aqui Tipo de 30 graus 35 E ele tem que acompanhar a peça Até o final Por isso que é importante que você falou De pegar uma massa sem catalisar E treina Vai treinando Vai treinando E depois você arranca a massa E limpa a peça E puxa Não pode deixar nem o restinho dela né É Tem que arrancar todo Tem que arrancar toda a massa Isso é uma ideia Se você inclinar a régua Ela deixa mais massa aqui ó Ela deitando né É Você inclinar aqui ó Assim Com menos grau Ela deixa mais massa Se você deixar a peça mais A régua mais 90 graus Ela vai rapando A peça de 90 graus É bom pra quando você tem uma morcinha Tipo aqui ó Aí você Aí tá Você pega a régua alinhada Tipo meio que 90 graus Vai Fica só dentro da morça Certo? Nesse caso aqui eu quero deixar a massa na peça Então o ângulo vai ser menor Vai ser mais assim ó Aí eu vou e me casando Ó Isso aqui já Muita dúvida aí já sanou Eu vou eu vou passar essa quantidade aqui Então eu tenho que medir né Vê calcular aqui mais ou menos o tanto Eu acho que esse tanto aqui não é suficiente Tá vendo? Uma dica pra catalisar ó Eu faço assim ó Isso aqui é universal Isso aqui é o pessoal tudo assim Você mira mais ou menos o meio O meio aqui ó E traz até o final Certo? Isso aqui ó Mira mais ou menos o meio E traz até o final A mistura de massa Cada um tem um jeito aí específico Tem uns que mexem Numa chapa de vidro Tem uns que mexem Ixi tem várias Várias Pega uma Uma cerâmica né Um azul verde Perguntar aqui Lixamento com a massa com água Não 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 É proibido Lixar a massa com água A primeira passada de massa é forçando Aí eu vou dar a primeira regola de massa ó Primeira Foando Devagar Normal Sem forçar De boa Você viu que sobra Pode dar mais um aqui ó Vou dar mais um pra dar um Que essa aqui não ensina a ficar com a cavaleza perfeita Aí eu faço isso aqui pra dar a liga ó Entendeu? Deixa parar o cavaleiro e peivar agora ó Continua com o mesmo ângulo Certo? Certo? Sobrou massa Lá com o veio da dica aqui ó Nessa passada aqui ó O material da regra é aço né? É aço É aço É aço Lá pra alta Lá pra alta É Aqui eu botei a fita aqui Senão vai entrando massa lá pra dentro Então eu botei a fita pra tampar o tampão Sobrar um pouquinho aí eu vejo Onde é que está feio Onde é que está feio Então eu sei que aqui está feio ó Então eu aplico aqui ó Localizado Só para acabar a massa Porque eu sei que ela vai secar mesmo Tomara né? Aí aqui ó Aí essa aqui eu posso rapar Normal né? Olha o buraco que ele ficou Isso aqui é só a primeira demão galera Pode ser de baixo para cima também ó Isso aqui é só para tampar mesmo Pronto, acabou Aqui tem um buraco aqui ó É, dá para entender bacana As veias que fica lá da lata Sim Da onde está a lata alta Onde está baixo Vai mostrar né? Mostra aqui que eu pra ver aqui A limpeza da régua galera É isso aqui ó Você não pode raspar ela não Raspar e nem lixar Limpeza da régua é isso aqui ó A minha Sabe aquela minha Que vocês vê lá no vídeo Tem uns 10 anos Aquela régua lá Isso aqui ó Dura até acabar E cuidado né? Que a água vai enferrujando né? É Inclusive aquela minha tem um ferrujinho Aí eu precisei dar uma limpa Agora essa aqui você pode raspar Mas eu prefiro limpar com chine também Já está Já estou com uma estopa de boa né? Ela está secando Aí a próxima réguada vai ser aqui ó Não deixa eu ver Não vai ser aqui no meio Vai ser aqui ó Antes eu vou ter que raspar Eu vou explicar depois Deixa eu só acabar de limpar aqui Que eu já explico aí Então aqui ó Quando você acabar de aplicar a régua A massa com régua Deixa eu fechar lá Tá Você arranca o excesso Mostra aqui de pertinho Pedro Isso aqui ó Porque se você for aplicar uma massa depois Com essa sujeirinha aqui ó Aí vai dar aquele negócio Que você falou lá ó Como é que é? Goleta? É o Goleta que perguntou? Ah da sujeira sim Da sujeira Aí essa sujeirinha aqui Goleta Ele fica os riscos sabe? Porque essa sujeirinha Ela não passa por baixo da régua A régua vai levar junto né? A régua vai levando ele junto assim Aí fica os riscos Aí depois dá para corrigir Então o que que eu faço aqui agora? Tá vendo aqui que aqui tá baixo ó? Mas não tá tanto Mas se tivesse muito Aí ficava um excesso aqui assim ó Aí ficava grosso a beirada Sempre a beirada tem que ficar fina Uniforme da costura da chapa Só que aqui não tá tanto Minha dejada E aí Sensada Mas nem assim Eu já lembro Pronto Aí agora aqui galera Eu vou aplicar aqui no meio agora No meio E depois aqui Certo? Então essa região quer que está mais feia Então Sem forçar de leve Aqui ó O detalhe que o Goleta falou Aqui Goleta Está vendo aí? Isso aqui é sujeira Esse risco que dá aqui Aí você tira o excesso Passa aqui na cabeceira É cabeceira? Faz aqui No começo Aí depois você vem e puxa Um certo ângulo De leve Só acompanhando a peça E vai Vou fazer mais um Fazer mais um aqui Só para Ficar firme Pronto Garrega sempre um pouco deitado A velocidade ajuda muito Tem que ir mais tranquilo É Soltando a massa Preenchendo A peça toda Vou pegar um pouquinho que sobrou aqui Vou aplicar no lado de cá Não sei Está cedo Está cedo? Está cedo? Fechou Vamos ver agora Viu que faltou material Aí eu venho Está bem fundo E tem aplicação nas massas Dos lados também Já está ajudando ela A preencher Pegar em cheio Justamente Porque aí Por que eu apliquei aqui e aqui Porque aí já vai me dar um apoio Já vai me dar uma referência aqui Está vendo? Onde vai apoiar Está vendo? Aí se eu forçar o meio da ré Olha lá para você ver Eu estou arrancando a massa Aí se eu colocar Deixado Apoiado mais aqui E deixar o meio mais solto Mais folgado Olha lá E o ângulo continua Constante Aí vai Olha a sujeirinha E com a sujeirinha deixa Pode deixar Não tem problema Esse pouquinho que sobra aqui Você pode Você pode aplicar aqui Que eu sei que aqui está feio Pode aplicar aqui também Que eu sei que está meio feio Que às vezes nem precisa De tanta régua Certo? Distribui Sempre que você vai aplicar A massa com régua Você sempre Você sabe que vai sobrar a massa Então você já fica ligado Em algum lugar Que você pode aproveitar a massa Certo? Então antes Antes de aplicar a massa Aliás Antes de começar a aplicação de massa Se for começar com régua Primeiro você já começa na régua Não vai passando massa picada E depois Aplica na régua não Primeiro você faz a aplicação de régua Para depois você passar no celote Ó a luva Vocês viram que eu estou usando ela Já tem um tempo Tem mais de hora Que eu estou usando ela Aí o que eu faço? Aqui fora está sequinha Aí eu tiro ela E deixo secando Aí o outro lado já está seco Quando você for colocar Já está seco Porque se você tirar aqui Vai ficar melequenta Ela vai grudar Depois já era Agora aqui A gente está meio altinha Deixa eu dar uma cruzada Cara Não sei se eu dou uma cruzada agora Tem que ser uma cruzada Quando tem só um restinho Eu aplico as restinhas aqui na barra Aí depois eu entro uma outra Da xarulias por cima Eu vou raspar Eu vou raspar aqui galera Porque Eu vou passar o excesso aqui no meio Primeiro tem que achar o formato da peça E puxa Deixa eu ver o contrário aqui Faz assim para dar liga E puxa Agora eu vou dar uma puxada aqui Cruzando Aí depois eu vou vindo Realmente esticando a massa Aí depois eu vou lixar O lugar que está mais feio é aqui Então Como eu passei uma assim Eu vou passar cruzando E meio que já está quase ficando No ponto de lixar Então agora a continuação Daquela primeira passada né É Continuando a de lá né Aquela passada eu acho A poção dos dedos A aplicação com a régua Aqui ó Aqui ó Aqui está fundo Você viu que a régua Fondendo O que eu faço agora Aí eu preencho aqui Onde está fundo Aqui também Também ficou fundo O que eu faço Já preencho aqui Aí eu vi que está preenchido Aí eu deixo um excessinho aqui Pra dar aquela outra puxada Aí vai dar aquela puxada Agora preencho total A peça Dá aquela liguinha Ver o formato da peça aqui Distribui direitinho Aí você puxa Pronto Ficou beleza Ficou no ponto de lixar Tira os excessos Aqui ó Que eu vejo que tem uma quina Então eu vou preencher a quina Aqui ó Eu sei que tem uma quina aqui Então eu vou deixar meio que preenchida Você vê pelo brilho da aplicação Já está começando a ficar A plano a peça Está vendo Está começando a ficar plano O que eu vou fazer agora Vou preparar outra massa Aí eu vou esticar ela Igual estica a massa rata No celuloide né No celuloide Só preenchendo os poros Coisinha assim Está bem uniforme já Olha lá Pois é Agora aqui ó Vou esticar Esparramar a massa Por que eu vou ter Confiança em esparramar Porque eu sei que ela está alinhada É muita massa Mas depois a gente tira Um pouquinho também E eu vou deixar ela bem Uniforme Vai ser da quina para baixo Ó Aqui você pode passar de leve Assim por usando galera Para deixar mais uniformemente E aí na próxima Tem um pernambucano na live também Está alcançando longe Vai longe E na argentina Tem muita galera aí Pronto aí a próxima massa Vai ser aqui ó Que eu sei que está faltando Daqui para cá E depois eu estico com a beirada Aqui aí nós já vamos lixar Calma aí 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 Essa passada aqui galera Depois da reguada Depois de tudo Você pode deixar ela uniforme Não tem problema Ficar meio feio não O importante é ficar uniforme E depois da Depois da lixada Ainda tem O lixamento é Uma outra 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 vídeo A parte Não mas eu vou lixar Isso aqui eu vou lixar Daqui a pouquinho Eu vou lixar aqui É só aplicar Eu apliquei com o e-mail Vai ficar na beirada Acho que eu vou dar mais um demo Na beirada Depois eu vou começar Com o lixamento Tchau, tchau. Tchau, tchau.